Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, agando, agando enquanto eu aperto o funinho Melhores amigos, pode postar aquele vídeo sim Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, cano, cano, cano enquanto eu aperto um fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara aí, vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash, e eu tô gravando você pra cantar Faz a pose Olha o flash